O que é isso? Agora sim, cara! Vem, ó meu bem, não chore não, eu tô pra você Vem, ó meu bem, não chore não, eu tô pra você Vem, ó meu bem, não chore não, eu tô pra você Como? Tira a patininha Vai! Vai! Tá gravando! Tá! Para de gravar e de gravar Vai! 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 Vem!